Mãe, gosto muito de ti. Olá, tudo bem? Estou na TV. Não deixem-me ler a tradição. A TV AC é uma candamalha. Mãe, eu estou aqui, mas não estou bêbado. Desculpem. Mãe, onde anda-te? Feliz dia da mãe! Feliz dia da mãe! Mãe, gosto muito de ti. Feliz dia da mãe! Feliz dia da mãe! Feliz dia da mãe! Feliz dia da mãe!